Salve, salve rapaziada, todo é RJ Games na área Dessa vez estamos trazendo um conteúdo de um modo do Smite que é a Conquista Que é o carro-chefe do Smite, tá? É onde o Smite cresce, tem mundial, o pessoal faz bastante divulgação E a gente está trazendo para vocês aí um conteúdo dessa Conquista que é disputado em modo 5 contra 5 Beleza? Geralmente esse modo, ele é dividido em 3 lanes, que são ADC e suporte, uma lane O Mid, que joga geralmente de mago O Jungle, que é o cara, que é o selvador, que anda na selva Que fica fazendo os camps, os buffs E o Solo, que joga sozinho Nesse vídeo a gente jogou de Anubis na Solo O pessoal fala, ah, a Solo precisa de um Hércules, de um Warrior, ou pelo menos de um Tang Não, não existe isso Se você sabe o que você está fazendo na lane que você está, vale, tá? Lembrando que é diferente de um suporte, tá? Se a gente pegar um suporte, a gente não vai poder ir de Anubis, logicamente Tá, pessoal? Se inscreve, ativa o sininho Segue e ajuda a divulgar aí, tá? Tem um conteúdo para a gente ver aí, uma partida inteira de Anubis na Solo Valeu, pessoal, um abraço, fui! Fui, Anubis! Rapaziada, Solo lane de Anubis Solo lane de Anubis, pirata tinha caído, não está na PT Atrapalhou o comecinho, mas vamos lá Solo lane é o seguinte É... Cara, ele é mais curta, pessoal, daí três, duas torres Aí você tem que explicar lá para o cara que ele é do outro lado Ele não vai, aí fica trollado, amém É complicado jogar O Luciano, o Thiago, ele não sai Coitado de Anubis Finalmente Então rapaziada Desmite é isso ai Ainda mais As não ranqueadas Que a gente ta tentando explicar pessoal É isso Não sai posição Então é paciência Muita calma Se quiser se divertir as vezes fica complicado Porque você quer jogar uma partida legal mesmo Não da Claro que essa conta foi feita A gente vai mostrar pra vocês o inicio Mas o inicio é isso ai Então vamos devagarzinho aqui Eu demorei Eu deveria ter voltado já pra pegar o meu blue Que é a direção que eu to fazendo logo Eu perdi o blue Então eu garantei que esse negócio De inscrição aqui Enfim O Hércules tem que pegar o blue dele O Hércules tem que pegar o blue dele Eu vou mostrar pra vocês O objetivo é o blue nessa ponta E chegando até a janqueada No comecinho é isso ai Então novamente Só olha isso aqui Fica na Sol Green Esperar a oportunidade de matar Fica de olho se o nosso dialogue Vai vir aqui ajudar a gente Se o dialogue dele vai vir aqui um jogo 3 f e 2 vai tentar não puxar, vou jogar para trás não tolhe errou a gente aprova- nossa agora fora deu certo porque a gente tinha o fick isso no late game não vai funcionar Se ele vier pra cima, ele vai morrer aqui, ó. Os criptos no início do jogo dão muito, mano. Se você quiser ver o que tá acontecendo em relação a agora, quando você morrer, você aperta o Y. Que maravilha, atingimos 1.600 de gol. Vamos voltar e fechar nossa rota. Vamos fazer cooldown. A nossa enemies já tá fazendo o nosso bump. Vamos tentar chegar a tempo pra fazer a gente ganhar os pedidos, mas não deu. Vamos pegar o nosso blue aqui. Custa level 3 a gente tá assim, ó. A gente pode forçar o ult aqui, ó. Tem que aproveitar. Se a solo abre vantagem, a gente aproveita. Se você quiser ver a estatística do jogo, o pessoal aperta a tecla P, tá? Gostamos 4kg de gols na mesa por enquanto. Você tá vendo o comecinho do jogo, 4 minutos? Você tá vendo o comecinho do jogo, 4 minutos? Não sei porque o diabo deles tá aqui. Opa! Eu escutei a moeda da divisa, né? Tá aqui, ó. Olha pra fazer aula aqui, ó. Segue no canal aí. Segue no canal aí. Segue no canal aí. A gente tem uma oportunidade aqui, ó. Segue no canal aí. A gente tem uma oportunidade aqui, ó. Segue no canal aí, tá? Parece que eles trocaram o geleiro, porque o Hercules, ele tá aqui, ó, eu falei, ó, a gente devia ter dado o Risa, a gente devia ter dado isso é qual o VF3, o V, o F depois do VF3, o Parfuminha, como eu falei, o Hercules apareceu lá, masou, opa, mais eu tô aqui ainda, mas não é problema, novamente, e aproveitando pra usar as esquinas, e matamos ela no meio da Kizão, se não tinha queirar, só mais eu já perdiu a lei, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos aqui pra levar uns, que não é P him. Vamos lá. Vamos aproveitar isso aqui, bora. Aqui a gente mostra como é que faz para elas a noite. E vamos embora, maravilha pessoal. Vamos voltar para a nossa lane e fazer o nosso blue. E já vai spawnar. Vamos usar para a mesa aqui. A gente agora chamou tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos botar a mesa. Não precisamos esforçar. Vamos recuperar um pouco de HP aqui. Vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Ainda, só eu. Ainda já anotar, só isso. Vamos desfilar essa fone do C2. Aproveitando a distração do diabo 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 Obrigado, valeu, fui!